Se você viu o nosso vídeo de ontem, sabe que os aspiradores de pó e água são excelentes opções para aspirar tanto poeira quanto líquidos. Por isso, eles são muito úteis para limpezas domésticas, especialmente em áreas onde há grandes chances de derrumamento de líquidos. E se você quer investir em um aspirador de pó e água, mas está com um orçamento limitado, vê o vídeo certo. Aqui é a Debra e no vídeo de hoje nós separamos os melhores modelos custo-benefício para você comprar agora em 2024. E claro, os links como sempre estão aí embaixo na descrição e ao comprar por lá você ajuda diretamente o canal. E ajuda também deixando o like que fortalece demais a gente. Então já clica aí no like para não esquecer e bora logo para o vídeo. VAP GTW Baglass O GTW Baglass da VAP vem como uma solução completa para quem está em busca de agilidade, eficiência e praticidade na limpeza do dia a dia. O que o faz se destacar não é só a sua potência de 1.400 watts, mas também a capacidade de lidar com sujeiras secas, úmidas ou líquidas com a mesma facilidade, seja em ambientes internos ou externos. Quanto às especificações técnicas, vamos falar primeiro da sua capacidade total de 6 litros, sendo 2 litros para líquidos e 4,3 litros só para sólidos, o que mostra que ele não está para brincadeira. A mobilidade é outro ponto alto, com rodízios e alça ergonômica, que facilitam muito o transporte para qualquer canto da casa. E não para por aí, o recipiente de sujeira lavável dispensa o uso de sacos coletores, enquanto o filtro de espuma protege o motor, aumentando ainda mais a vida útil aqui desse aspirador. Ah, e para os amantes de praticidade, ele ainda vem com um bocal de sopro, que é um coringa para várias situações. E possuindo uma avaliação de 4,6 estrelas só na Amazon e 4,5 no Mercado Livre, baseado em mais de 5.400 avaliações, o baglass da VAP prova que não é só aparência, não. Os usuários destacam a sua potência surpreendente, a leveza e a versatilidade. Mesmo com um cabo de energia considerado curto por algumas pessoas, a eficácia na limpeza, facilidade de armazenamento e a multifuncionalidade do bocal de sopro compensam muito, fazendo dele uma compra que vale cada centavo dos só 248 reais. É isso mesmo, pasmem. Se você está pensando em levar esse gigante para casa, lembra, a potência e a capacidade de lidar com diferentes tipos de sujeira fazem dele um excelente investimento. Mas é bom você ficar de olho no comprimento do cabo e considerar ter uma extensão por perto. E para os detalhistas de plantão, lavar o filtro com detergente suave pode ser uma boa também, para manter tudo nos trincos. Para concluir, o GTW Baglass da VAP é um aspirador que une potência, praticidade e tecnologia. E tudo isso com um preço acessível e avaliações que falam por si só. É uma escolha inteligente para quem quer manter a casa limpa, sem complicações e sem pesar no bolso. Electrolux AWD01 O AWD01 da Electrolux é mais uma solução prática e eficiente para quem procura facilidade na hora da limpeza. Seja líquido ou sólido, esse aspirador aqui não escolhe trabalho. E o melhor, ele dispensa o uso do rodo para secar o chão, porque ele dá conta do recado disso também. E falando em capacidade, o AWD01 tem um barril que aguenta até 5 litros de líquido e ainda tem um saco coletor de pó de 3 litros, totalizando uma capacidade impressionante de 12 litros, para você não ter que ficar interrompendo a faxina no meio. E com 1.400 watts de potência, esse aspirador aqui não tem medo de sujeira, aspirando desde a lama até a água, sem deixar nada para trás. E tem mais, com bocal de sopro, ele é multifuncional, ajudando até a acender a sua churrasqueira. Com uma nota de 4.5 estrelas e mais de 3.450 avaliações só na Amazon, a galera está bem satisfeita. Há quem diga que ele é fácil de montar, usar e que a força de sucção é de cair o queixo. Outros já destacam a utilidade do bocal de sopro e a eficiência em aspirar até os grãozinhos mais pesados. Mas claro, nem tudo é perfeito. Alguns mencionam que ele pode ser um pouco barulhento e que faltam presilhas para acomodar os acessórios. Mas pelo seu preço de R$ 259,90 na data de hoje, a galera concorda que vale cada centavo. E antes de você comprar, é bom considerar o que é mais importante para você. Se for a potência e a versatilidade, o AWD-01 é uma escolha acertada que vai dar conta do recado. Mas se o silêncio é essencial para você, talvez valha mais a pena olhar outras opções. E lembra também de sempre conferir se o produto vem com todos os acessórios que você precisa, tá? Mas resumidamente, o Electrolux AWD-01 é aquele produto que promete e entrega, fazendo mais do que a gente espera. Com um preço acessível, ele se mostra como uma opção valiosa para quem procura eficiência e praticidade na limpeza do dia a dia. Não é à toa que ele virou o queridinho da galera. Electrolux 10N1 O 10N1, também da Electrolux, é um aspirador que traz uma proposta interessante para quem procura versatilidade. Com um barril que suporta até 10 litros, ele promete facilitar a limpeza sem necessidade de esvaziamento constante. E falando em detalhes mais técnicos, esse modelo se destaca pela sua capacidade de armazenamento e pela potência de 1.400 watts também. O que indica uma promessa de eficiência. A mobilidade é um ponto forte, graças às rodinhas que giram a 360 graus, permitindo um deslocamento fácil. Outro aspecto importante é o raio de ação de 6,2 metros, possibilitado pelo cabo do mesmo comprimento, que ajuda a cobrir áreas maiores sem trocar de tomada constantemente. Os acessórios incluídos, como tubos prolongadores plásticos e bocais para diferentes superfícies, são projetados para ampliar o alcance e facilitar a limpeza de áreas mais chatas de limpar também. E no que diz respeito às avaliações, com mais de 5.100 avaliações só na Amazon e uma média de 4.6 estrelas por lá, a recepção do público tem sido super positiva. A galera destaca a potência e a versatilidade desse aspirador, mas algumas críticas surgem quanto à falta de um local para guardar a mangueira quando não está em uso, e sugestões para aprimorar o filtro também foram feitas. O preço atual de R$ 279 é visto como um excelente custo-benefício por muitos, considerando as funcionalidades oferecidas por ele. E se você está pensando em adquirir o 10N1 da Electrolux, vale pensar sobre as suas necessidades específicas de limpeza. A funcionalidade de soprar, além de aspirar, pode ser um diferencial interessante para você. No entanto, é bom você observar os comentários sobre a ergonomia e o sistema de filtros para ver se eles vão atender às suas expectativas. Dito isso, o Electrolux 10N1 é uma excelente escolha no mercado para quem está em busca de um aspirador eficiente, versátil e com um bom custo-benefício. O seu design e características fazem dele um aliado poderoso na limpeza doméstica, capaz de enfrentar desafios variados, desde a poeira mais fina até os líquidos derramados. Electrolux AQP20 Com um design que não é só prático, como também incrivelmente eficaz, o AQP20 da Electrolux veio para tornar a limpeza da sua casa muito mais simples. E o melhor de tudo, por um preço que não vai fazer o seu bolso chorar. Só R$ 309,00 atualmente. O Electrolux AQP20 não é só bonito no papel, não. Com um motor de 1.400 watts de potência, ele garante uma sucção potente, com um consumo de energia que surpreende. Ah, e são 10 litros de capacidade prontos para lidar com toda e qualquer bagunça. E não para por aí, o alcance total de 6,2 metros permite que você limpe grandes áreas sem a necessidade de ficar trocando de tomada toda hora. E com a função sopro, você pode limpar locais de difícil acesso ou até mesmo acender a sua churrasqueira. Além disso, ele também conta com rodas 360 graus, que garantem que você leve o AQP20 para onde precisar sem complicações. E com uma média de 4,6 estrelas em mais de 5 mil avaliações só na Amazon, o AQP20 da Electrolux é um queridinho. A galera destaca não só a qualidade e a potência excepcionais, mas também a praticidade dos acessórios e a facilidade de uso. Mas claro, tem aqueles também que reclamam do barulho. Mas como bem disse um dos compradores, todos os aspiradores vão fazer algum tipo de barulho, gente. Se você quer silêncio total, vai dormir, né? E se você está pensando em comprar o Electrolux AQP20, aqui vai algumas dicas. Aproveita ao máximo a função sopro para as tarefas mais complicadas. E não se preocupa com barulho, é sinal de que o trabalho está sendo feito. Para encerrar, o Electrolux AQP20 é a escolha perfeita para quem está em busca de eficiência, praticidade e um excelente custo-benefício. Ele é sem dúvida o melhor modelo barato no mercado atualmente, seja para limpar a sua casa ou o carro, ele não decepciona. Mas agora me conta, qual aspirador é o seu favorito? Deixa aí nos comentários. Se você ainda não viu nosso último vídeo sobre os melhores aspiradores de pó e água do mercado, você precisa assistir porque só tem os modelos tops de linha. E para você que quer mais vídeos como esse, de aspiradores ou extratoras, deixa aí a sua sugestão nos comentários e fica de olho no canal porque a gente vai trazer muito em breve. Mas você vai ter que se inscrever para assistir, hein? Não esquece de deixar o like que é de graça, ativar o sininho para não perder as novidades aqui do canal e segue a gente também nas redes sociais para mais conteúdo. Lembrando que você pode encontrar a gente no Instagram qcriativo.oficial e no qcriativoofertas, onde tem sempre novidades em vídeos mais curtinhos. Então segue a gente por lá também. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho